seja bem vindo ao nosso canal viu masterchef pessoal olha que receita maravilhosa que eu trouxe hoje pra vocês rocambole de doce de leite gente uma maravilha fácil muito fácil de fazer tá bom se inscreve no nosso canal e deixa aquele joinha pra mim aí e ativa o sininho pra você não perder nada vamos lá na receita veja o vídeo todo gente pessoal vou colocar aqui na batedeira seis claras de ovo tá e vou bater até ficar consistente entendeu é ficar um ponto de neve tá gente vou baixar aqui agora a minha batedeira e vou bater em torno de um minuto minuto e meio até ficar consistente tá ponto é esse quando tiver bem consistente vamos lá pessoa muito fácil tem certeza que você vai conseguir aí fazer aí na sua casa tá é um rocambole muito fácil de fazer tá veja passo a passo que é muito fácil de fazer tá gente agora pessoal tá vendo como ficou ficou do ponto certo certo tá tem que ficar bem consistente tá bom vamos colocar gente aí gemas né que são seis gemas vou colocar três agora né e depois um colocando a outra coisa batendo na batedeira tá e vamos bater e vamos bater aí mais um minuto e meio tá gente vamos bater aí em torno de um minuto dois minutos tá e e olha aqui para você ver a gente tanto ficou maravilhoso olha para você ver fica um creme né gente fica um creme maravilhoso olha para você ver agora pessoal vou colocar açúcar né e o açúcar também colocar aqui sete colher de açúcar cristal tá gente vou colocar e vou bater a gente vou bater mais aí uns dois minutinhos tá mas uns dois minutos depois você coloca açúcar e bate bate até dissolver açúcar por completo tá pessoal é muito fácil basta você ter paciência né mas tem que bater na batedeira a gente no liquidificador não dá certo tá fica muito bom você vê porque são aqui creme maravilhoso que ficou tá faltando o trigo aí né e fermento fica comigo aqui que você vai ver como que é que eu faço olha para você ver gente que maravilha a gente não tem ideia o tanto que ficou uma delícia esse rocambole né você viu aí no início do vídeo como que ficou agora veja como que é feito né gente tô muito satisfeita com a receita gente é muito boa tudo que é bom eu passo para você que eu acho boa a receita eu passo para vocês tá bom olha aí pessoal o creme como ficou um creme lisinho né olha para você ver vou colocar aí a farinha de trigo tá bom sete colheres sete colheres de sopa de trigo sem fermento tá gente vou colocar aqui gente importante na hora que você colocar aqui ó você vê vão colocar aos poucos aí você vai mexer gente de baixo para cima do jeito que eu tô mexendo aqui olha é importante esse detalhe aí tá gente que é uma massa muito fofinha leve rápida para passar vamos colocar o restante né e vamos mexer agora faltando só o pó royal tá que é o fermento que é o fermento que você tem que usar colocar uma colher rasa tá gente de fermento e vamos mexer por completo e olha para você ver pessoal já coloca o seu forno 180 graus tá para esquentar e esse rocambole gente vai ficar no forno em torno de 15 minutos tá de 15 a 20 minutos e não pode ser mais tá gente a massa leve rapidamente ela assa tá bom e olha que maravilha gente meu gastou 20 minutos só tá essa massa aqui ó que eu tô fazendo aqui para o rocambole eu tô fazendo aqui para o rocambole eu gastei 20 minutos só no meu fogão tá isso vai depender muito do seu fogão tá bom e faz o teste pessoal do palitinho tá olha que maravilha gente que massa maravilhosa que ficou fiquei muito satisfeito com essa massa olha gente esse rocambole os meninos que gosta muito muito mesmo tá olha que maravilha de massa gente também assim para vocês verem olha para você ver gente é uma massa super macia cremosa muito bom mesmo ficou essa massa com levíssima muito bom pessoal se inscreve no nosso canal deixa aquele joinha para mim aí tá e ativa o sininho pessoal para você receber todas as notificações do youtube tá bom e não perder nada pessoal olha para você ver a minha travessa de para me assar esse rocambole eu passei primeiro margarina na vasilha toda e depois coloquei o papel manteiga tá e passei margarina também no papel manteiga tá bom não esquecem gente tem que passar na vasilha e no papel manteiga também a margarina agora vamos colocar gente tá essa massa é muito aça rápido rápido muito rápido tá vamos colocar aqui ó é uma massa cremosa e fica uma maravilha né gente olha pra você ver que maravilha agora pessoal vou esparramar ela né do meio para as beiradas tá vendo vai pegar a espada e vai levando os cantos tá bom você levar os cantos por completo do lado e do outro tá gente olha e leva passar tá o forno tem que tá quente já 180 graus tá eu assei gastei 20 minutos no forno o meu tá pode ser que o seu gasta massa mesmo também mas fica de olho tá gente que essa massa ela acha muito rápido e tem fogão que gasta só 10 minutos deve depender do seu fogão tá bom o meu aça muito devagar então eu gastei 20 minutos passar essa massa olha você vê gente que maravilha agora vamos assar né eu vou trazer de volta aqui pra vocês verem como que ficou o resultado pessoal óbvio você vê já assei e já esfriou pra você ver gente massa fofinha ficou olha eu vou tirar ela aqui da minha vasilha tá e só olha pra você ver a textura gente dessa massa do meu rocambole olha super fofinha tá vendo agora você eu vou enrolar ele vou passar doce de leite aqui em cima tá é super fácil e mais prática tá gente essa maneira que eu vou enrolar aqui o rocambole é a maneira mais fácil que você pode fazer na sua casa não precisa tirar do papel primeiro não tá fica vendo aqui o vídeo que você vai ver como é que eu faço tá bom é super fácil gente primeiro vou colocar aqui ó tá o doce de leite aqui tem 400 gramas de doce de leite colocar aqui gente ó é muito fácil da gente super fácil e agora que você vai fazer vai fazer esse movimento tá por completo nele todo gente é super fácil fazer o rocambole tem muita gente que acha que é difícil para enrolar mas não é gente vou mostrar pra vocês que não é tá vocês vão mexendo assim gente com muita delicadeza tá bom olha porque é uma massa super macia olha gente fica muito bom essa esse rocambole que eu faço a gente vai depender do seu gosto da sua preferência tá bom olha aqui gente precisa colocar até no final não tá porque você vai enrolar tá bom que esse lado é ficar pra baixo olha gente é super fácil olha que maravilha feito isso que que eu vou fazer gente chegar pra cá pra vocês verem olha vou pegar essa parte gente vou levar e vou dobrar tá olha eu vou fazer esse movimento gente eu vou puxando tá olha deu puxar pra cá viu gente você vai enrolando ó tá fazendo tipo assim ó enrolando enrolando e colocando as mãos assim pra ficar firme ó e vai puxando e vai enrolando viu o que é fácil é muito fácil é fácil você vai fazer isso aqui ficar bem firme enrolando ó e olha que maravilha gente tá ficando olha pronto e olha gente que maravilha ficou viu aí agora que eu vou fazer vou pegar ele e vou trazer para cá para essa para um vasilhinho que eu tenho aqui tá olha gente que ficou muito bom olha ficou perfeito gente ficou grande olha eu fiquei muito satisfeita com esse resultado gente olha que maravilha aqui eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem pessoal olha como que ficou o meu rocambole gente uma massa leve fofinha e maravilhosa olha pra você ver vou passar aqui em cima do rocambole o restante né do doce de leite e vou colocar granulado em cima tá gente se você quiser colocar um açúcar refinado já tá fica ótimo tá bom pessoal eu só fiquei muito satisfeita com esse resultado do rocambole de doce de leite gente ficou uma maravilha e ficou uma delícia assista esse vídeo gente e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha pra mim tá e ativa o sininho pra você receber todas as notificações do canal tá olha gente que maravilha agora vou acrescentar aqui em cima aqui o granulado né e fica uma maravilha gente você pode colocar também raspas de chocolate tá olha gente fica muito bom e ficou uma delícia uma massa super fácil de fazer e não tem erro que maravilha gente olha pra você ver gente a textura a textura desse rocambole gente maravilhoso uma massa super leve e fofinha gente vale a pena você ver esse vídeo todo e compartilhar também muito boa receita foi maravilhoso o rocambole gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí